Está no ar podcast Prosa Rural. Aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá amigo do Prosa Rural, bem-vindo a mais uma edição cheia de informações e dicas para o campo. Hoje temos um assunto muito importante para discutir, um besouro que está ameaçando as mangueiras do estado do Rio de Janeiro. Essa praga, conhecida cientificamente como esternoquetus mangifere, é mais popularmente chamada de broca da manga ou gorgulho da manga. Mas é também conhecida por outros nomes, broca do caroço da manga, broca da semente da manga, besouro da manga, besouro do caroço ou gorgulho da semente da manga. Essa praga já está presente em vários países da Ásia, Oceania, África e até em algumas ilhas do Caribe. Aqui no Brasil, foi descoberta em 2014 no Rio de Janeiro e, felizmente, ainda não há relatos de sua presença em outros estados. Os especialistas estão preocupados em evitar que essa praga chegue às regiões de produção comercial para consumo nacional, como São Paulo e Minas Gerais, e às áreas que produzem para exportação, como Bahia e Pernambuco. Se isso acontecer, o Brasil já vai precisar ter uma estratégia de controle muito bem elaborada. Pois é, vamos entender um pouco mais sobre essa ameaça e como podemos proteger nossas plantações. Fique ligado aqui no Proza Rural, que a gente te conta tudo. O Brasil é o sexto produtor mundial de manga e, segundo o Observatório do Mercado da Manga na Embrapa, em 2023, o volume exportado foi de 266 mil toneladas, atingindo a marca histórica de 315 milhões de dólares em faturamento. Isso significa que uma praga com uma broca da manga representa uma ameaça real de grande perigo para a cultura da manga no Brasil. Aqui no Proza Rural, vamos saber o que a ciência e os órgãos competentes têm feito para controlar o avanço dessa praga ou mesmo erradicá-la do país. Para isso, vamos a Seropédica, cidade do estado do Rio de Janeiro, onde fica a sede da Embrapa Agrobiologia. Lá, a jornalista Ana Lúcia Ferreira conversou com a pesquisadora Alessandra Carvalho. Fique ligado no nosso Dedo de Prosa. Fala daí, Ana Lúcia. Olá, ouvintes do Proza Rural. Eu estou no Laboratório de Controle Biológico da Embrapa Agrobiologia, onde vou conversar com a pesquisadora Alessandra de Carvalho. Seja bem-vinda ao Proza Rural, Alessandra. Bom, para começar, se este besouro não é aqui do Brasil, o que ele está fazendo por aqui e como que ele chegou até o Rio de Janeiro? Infelizmente, não sabemos como ele chegou aqui no Brasil. A sua presença já foi confirmada em 63 países de vários continentes, como Ásia, África, América e Oceania. Pode ter vindo de qualquer um desses países. Vale lembrar que a única forma de deslocamento deste inseto a longas distâncias é através das mangas que o carregam dentro do caroço. Ele voa somente a curtas distâncias. Portanto, a sua entrada no Brasil provavelmente ocorreu de forma acidental. Talvez tenha vindo em navios que partiram de países com presença da praga, onde mangas foram usadas para alimentação de trabalhadores em cargueiros ou por pessoas que viajaram clandestinamente nesses navios. Uma outra possibilidade é ter sido trazida por turistas estrangeiros ou mesmo brasileiros após viagens a outros países. No caso de brasileiros, a motivação é um interesse por variedades da fruta que não são encontradas por aqui. A pessoa traz somente para plantar na sua residência, sem saber que, na prática, isso é proibido. Por que causa danos à agricultura nacional? Alessandra, quem é esse novo besouro que ataca as mangas? Muita gente nunca ouviu falar dele, então acho que podemos nos referir a ele como novo, não é? Ana, novo ele não é. Mas podemos dizer que a presença dele no Brasil foi descoberta há bem menos tempo que outros países que já convivem com ele há muito mais tempo. No Brasil, nos demos conta da presença desse besouro no ano de 2014, ou seja, há 10 anos atrás. E como podemos chamá-lo, Alessandra? Esse besouro é uma praga que recebe diferentes nomes nos países onde ele está presente. Podemos chamá-lo de gorgulho da semente da manga, broca da semente da manga, ou simplesmente broca da manga. Ele é conhecido pelos cientistas por um nome mais complicado, Eternuchetus mangifere. E como que é a aparência desse besouro, a aparência física dele? Ele pertence a uma família de besouros chamada curculione. São aqueles besouros vulgarmente chamados de bicudo. Eles têm esse nome porque, quando adultos, possuem uma cabeça pontiarruda, parecendo um bico. Quando jovens, são larvas brancas, sem pernas, com cabeça escura e bem definida. Nessa fase, os bicudos vivem dentro das plantas, ou seja, na raiz, no caule, no fruto, ou até mesmo, no grão seco. Por isso, são conhecidos como broca ou broqueador. Além dessa característica aí, muito marcante, quais as outras características são necessárias para identificar o besouro adulto, chamado broca da semente da manga? Ele é um besouro pequeno, mas perfeitamente possível de ser visto a olho nu. mede de 7,5 a 9 milímetros, ou seja, um pouco menos que 1 centímetro. Ele tem uma coloração marrom escura, com manchas na cor cinza e preta, além de duas faixas bem marcantes, na cor branca, nas laterais das asas. Alessandra, essa praga pode ser encontrada em outra planta, ou ela só é encontrada mesmo dentro da manga? Muito importante essa sua pergunta, Ana, porque essa espécie, ela só vive nos frutos da mangueira, ou seja, na manga. Nunca foi encontrada em nenhuma outra planta ou fruto. Alessandra, eu estava aqui pensando, depois de saber tudo isso, onde que eu poderia encontrar esse inseto? Se eu estivesse andando num pomar, seja ele comercial, ou num sítio, quem tem uma mangueira em casa, onde esses insetos vivem? Como é que eu faço para encontrar? A localização do inseto vai depender da fase em que ele se encontra. Como o próprio nome dá a entender, é um inseto que vive parte da sua existência dentro ou em convívio com a semente da manga. Antes de se tornarem adultos, as larvas ficam restritas ao interior do caroço da manga, onde se alimentam da semente e se desenvolvem até se tornarem insetos adultos. E quando são adultos, onde que eles vivem? Quando são adultos, eles vivem a maior parte do tempo fora do fruto. Essa espécie é noturna, ou seja, os insetos estão ativos durante a noite. Eles se alimentam, se acasalam, tudo durante a noite. Durante o dia, eles ficam escondidos nas mangueiras, principalmente na casca do tronco e nos galhos, mas também em folhas caídas na projeção da copa das árvores. Por isso, é muito difícil encontrar a broca da semente da manga nas mangueiras. Olha, pessoal, estou achando muito interessante esses pontos que a pesquisadora ressaltou aqui sobre a broca da manga. Agora eu fiquei com uma dúvida, pesquisadora Alissandra. Você falou anteriormente que o inseto adulto vive fora do fruto. Então, quando ele se torna adulto, ele logicamente abandona o fruto, não é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O inseto adulto sai do caroço, atravessa a polpa do fruto, fura a casca e deixa o fruto para viver o resto da sua vida fora dele. Porém, isso não acontece logo que ele se torna um besouro adulto. Ele permanece dentro do caroço da manga enquanto ela ainda está na mangueira. Pode ficar lá por um tempo dentro do caroço, mesmo que a fruta seja colhida ou caia no chão, já madura. Existe uma exceção que é importante a gente destacar. Em mangas de variedades tardias que demoram para ser colhidas, os adultos saem dos frutos quando eles ainda estão nas mangueiras. Nesses casos, ele deixa um rastro visível na polpa e um furo de saída na casca. Esse furo é bem redondo, tem cerca de 7 milímetros, ou seja, menos de 1 centímetro. Só encontramos o orifício de saída do adulto nesses casos. E não faz mal comer essa manga que tem um inseto dentro do caroço? Não, não faz mal algum. Enquanto o inseto está na semente, o caroço serve de barreira. Ele não permite qualquer contato entre o inseto e a polpa da manga, que é a parte consumida da fruta. Depois da saída, o inseto vai deixar aquela abertura que a gente falou anteriormente. Por ali, podem entrar fungos e bactérias na polpa que causarão apodrecimento da fruta. Como essa fruta seria um problema. Mas aí o problema já não é mais diretamente causado pelo inseto. Alessandra, é fácil o fruticultor detectar a presença do besouro no pomar, ou mesmo uma pessoa que não tenha o conhecimento técnico, fazer isso nas mangueiras no seu quintal? É difícil, Ana. Por causa da coloração do inseto adulto e do seu hábito, é muito difícil encontrá-lo quando ele está fora na manga. Ele tem a mesma cor da casca, que envolve o tronco das mangueiras, daquelas folhas secas que ficam debaixo dessas fruteiras, locais onde esse inseto adulto se esconde durante o dia. A gente falou disso anteriormente. A abertura de frutos ao meio, expondo o interior da semente, é a melhor maneira de confirmar a presença da praga em um pomar. Dentro da semente, podemos ver o dano causado pelo inseto. À medida que a semente é consumida por ele, no lugar dela, fica uma massa compacta de fezes de coloração escura, bem diferente da semente, que é branca. Ali são encontrados larvas e adultos da broca da semente da manga, e esses são fáceis de serem visualizados. Se a semente da manga não tem a presença da praga, ela terá uma coloração branca e bem uniforme. Larvas e adultos são fáceis de serem visualizados ali na semente. Se a semente da manga não tem a presença da praga, ela terá uma coloração branca e uniforme. Muito bem, informações bem valiosas, especialmente para você, amigo ouvinte, que é também produtor de manga, e ainda mais se você está no mercado exportador. É sobre isso que a pesquisadora vai explicar para a gente na entrevista feita pela colega jornalista Ana Lúcia Ferreira, que você ouve agora. Alessandra, por que é importante que as pessoas saibam se as mangas do seu pomar estão com a presença dessa praga? Ana, o problema é para quem comercializa mangas. Para aqueles que comercializam esses frutos, essa praga interfere na qualidade da manga produzida. Outra consequência é o impedimento para exportar as mangas com presença da broca da semente. Para sitiantes, pessoas que produzem mangas nos seus quintais, a presença da praga não é um problema. Porém, elas têm um papel fundamental ao saber que essa manga está presente em suas mangueiras, elas não devem descartar os caroços, as sementes, em locais próximos às áreas de produção de manga. Explica melhor para a gente como que a presença desse inseto interfere na qualidade da manga. Podemos citar dois problemas que afetam diretamente a qualidade da manga. O primeiro deles é que, no momento que a fêmea do inseto fura a casca da manga para colocar seus ovos, a fruta solta uma espécie de resina marrom que cobre o ovo e ali se forma uma pequena casca dura e escura. Se forem muitos ovos, a casca ficará toda marcada. É dessa forma que a aparência das frutas é prejudicada. Na Austrália, por exemplo, isso acarreta um rebaixamento na classificação das frutas, fazendo com que elas recebam um menor preço na comercialização. Um segundo prejuízo seria a presença da broca da semente da manga no fruto reduzir significativamente o comprimento e a circunferência dos frutos de algumas variedades de manga. Significa que os frutos colhidos serão menores. Você citou que pode haver impedimento para exportação de mangas com a presença do gorgulho da semente da manga. Quem produz mangas para exportação, então, com certeza pode ser mais afetado por essa praga. É isso mesmo, Ana. É preciso entender que as medidas para o controle do gorgulho da semente da manga, necessárias para evitar os danos e prejuízos já citados, afetarão os custos de produção da manga nas regiões onde a praga está presente ou diminuirão a qualidade da fruta, tornando as mangas menos competitivas no mercado internacional. Então, para evitar a entrada da praga em seus territórios, os países criam barreiras de comercialização com países com presença da praga. Muitos países não compram as mangas se elas forem produzidas em regiões com presença do gorgulho da semente da manga. Essa atitude força os países produtores a também criarem medidas de proteção internas dentro de seus territórios. Quando isso acontece, uma praga é chamada de praga quarentenária. Então, a presença dessa praga quarentenária afeta as exportações de mangas do Brasil? Hoje, podemos dizer que não afeta, porque essa praga está restrita ao estado do Rio de Janeiro e as áreas brasileiras voltadas para a produção de mangas para exportação estão nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo e Minas Gerais, principalmente. As mangas produzidas no estado do Rio de Janeiro são comercializadas no próprio estado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Proza Rural, Alessandra. Bom, ouvintes, é importante a gente esclarecer que a pesquisa continua trabalhando e buscando, inclusive, formas de controle desta praga. Bom, minha gente, vocês viram aí que essa broca da manga não é um inseto muito fácil de se controlar, não é mesmo? Mas preste muita atenção agora, porque a pesquisadora dá dicas muito boas de serem postas em prática para o produtor detectar a presença da praga, porque não basta abrir uma única manga para saber se o inseto está presente no pomar. Confira agora as dicas no Pitacos da Hora. Pitacos da Hora Mesmo que o inseto esteja presente em uma mangueira, nem todas as mangas são atacadas. Também não é necessário pegar mangas em todas as mangueiras do pomar. O certo é fazer uma amostragem de frutos em várias mangueiras, quando o pomar é grande e possui várias mangueiras. Se tratar de um quintal onde existe um pequeno número de mangueiras, por exemplo, umas cinco mangueiras, podemos tirar amostras de frutos de todas as mangueiras do pomar. O ideal é escolher mangueiras em diferentes posições do pomar e nelas coletar dez mangas por árvore. Os dez frutos devem ser coletados à medida que o coletor faz uma volta completa em torno da copa da mangueira, para que esses frutos sejam coletados em todos os lados da copa. Os frutos colhidos devem ser abertos ao meio para expor a semente e detectar os sinais da presença da praga, citados anteriormente. Mais uma vez nosso muito obrigado à pesquisadora Alessandra de Carvalho, da Embrapa Agrobiologia, pelas excelentes informações passadas aos nossos ouvintes. E vamos seguindo com Prosa Rural, falando sobre a praga Sternoquetus mangifere, a broca da manga. Agora que já estamos conhecendo bem esse besouro, vamos saber como os órgãos públicos estão lidando com esta ameaça e o que vem sendo feito para evitar que ela se espalhe e ponha em risco a produção comercial de manga no país. Vamos voltar ao Rio de Janeiro para conversar com o engenheiro agrônomo Ilso Lopes, diretor da Defesa Agropecuária do Estado. Senhor Ilso, como a Defesa Agropecuária vem lidando com a broca da manga no Rio de Janeiro? A Superintendência de Defesa Agropecuária, desde a detecção da praga no Estado, uma praga que até então não havia registro de sua ocorrência no território nacional, vem buscando, em parceria com outras entidades, como a Embrapa Agrobiologia, o próprio Ministério da Agricultura, a Imater Rio, as Secretarias Municipais de Agricultura, buscando a capacitação do seu corpo técnico, a produção de materiais informativos, de forma a orientar a população com relação ao risco de transporte, de transitar com frutas oriundas das regiões de onde foi detectada a praga para outras regiões onde ela ainda não há registro da sua presença. Quais as ações que a Defesa Agropecuária do Rio de Janeiro vem fazendo para evitar a disseminação da praga? Ela hoje está restrita à região metropolitana do Rio. Com isso, a gente entende que, por não se tratar de áreas de plantios comerciais, que muito provavelmente ela já ocorre aqui há muito tempo, possivelmente até há décadas, né? Porém, de uma forma muito silenciosa, até por conta dos seus hábitos muito furtivos e de difícil detecção, visualização desse inseto, né? Ele se instala desde muito novo ainda no caroço da fruta, né? De forma que, muitas vezes, passa quase que imperceptível na observação dos consumidores dessas frutas. Então, a nossa preocupação como órgão de defesa é justamente, num primeiro momento, entender a sua distribuição e buscar trabalhos, né? Elaborar trabalhos de prevenção e controle e, principalmente, em cima da questão da educação sanitária que deve ser repassada à população de forma a evitar a sua disseminação. E como o produtor fluminense deve agir para transportar sua manga sem correr o risco de acabar disseminando mais ainda essa praga? O principal prejuízo que a produção de manga no estado do Rio de Janeiro encontrará com a ocorrência dos ternoquetos em território fluminense é com relação ao escoamento de sua produção, visto que embargos sanitários acontecerão em função da sua ocorrência e do risco de disseminação para outras unidades da federação. Então, a produção fluminense deverá ser oriunda de áreas sob a certificação fitossanitária de origem para que esse produto possa transitar para outros estados. Sr. Ilso, o que o produtor do estado do Rio de Janeiro deve saber sobre a produção comercial de manga? Existe uma instrução normativa de número 34 do ano de 2017 publicada pelo Ministério da Agricultura que classifica o Rio de Janeiro como unidade da federação com a ocorrência dos ternoquetos. Então, nessa mesma instrução ela estabelece ali os municípios onde inicialmente foram detectados a praga e estabelece também requisitos para o trânsito do produto da manga produzida no Rio de Janeiro ou seja a manga produzida no Rio de Janeiro que tem como destino outras unidades da federação ela deve ser produzida dentro de um sistema conhecido como a certificação fitossanitária de origem para isso há necessidade de um responsável técnico que acompanhe a produção e que ateste que esse produto ele esteja isento ou ofereça um risco mínimo com relação a outras áreas outras unidades da federação que estão recebendo esse produto diminuindo aí a possibilidade de disseminação para outras regiões. Para finalizar senhor Ilso qual a principal medida da defesa agropecuária para impedir a disseminação da praga? Conforme as observações que vem sendo feitas desde a detecção da praga acreditamos que elas já ocorrem no estado do Rio nessa região metropolitana há bastante tempo talvez até há décadas porém de uma forma localizada onde talvez a característica do próprio estado o estado consumidor tenha mantido essa praga restrita a essa região metropolitana porém há sempre o risco iminente de disseminação principalmente por conta de se tratar de uma fruta bastante apreciada pela população de uma forma geral e que com isso pode haver o transporte desses produtos para outras regiões então a superintendência de defesa agropecuária aqui do estado entende que investir massivamente na educação sanitária é o principal ponto a principal forma de contenção dessa praga visto que não há possibilidade de erradicar nem ela nem os hospedeiros onde ela se encontra dentro dessa região metropolitana do estado do Rio de Janeiro logo a trabalhar a informação orientar a população com relação aos riscos inerentes no transporte desses produtos dessas frutas é a opção que nós entendemos nós como defesa agropecuária entendemos ser a forma mais viável muito bem obrigado senhor Ilso Lopes diretor da defesa agropecuária do estado do Rio de Janeiro informações muito pertinentes agora a gente ouve o ministério da agricultura afinal o cultivo da manga é uma importante cadeia produtiva que emprega muitas pessoas e que contribui positivamente para a balança comercial do país para falar com prosa rural convidamos Glauco Antônio Teixeira coordenador de controle de pragas do departamento de sanidade vegetal e insumos agrícolas do ministério da agricultura e pecuária senhor Glauco o ministério da agricultura considera a praga broca da manga uma ameaça nacional a broca da semente da manga é sim considerada uma ameaça porque a cultura da mangueira está presente em todas as regiões do Brasil mesmo que seja mais cultivada e explorada comercialmente em algumas regiões mais que outras a manga é considerada também um produto de exportação do Brasil então uma vez que essa praga atinge essas regiões principalmente essas regiões de maior produção além de impactar diretamente na qualidade da fruta poderá afetar também de forma significativa o comércio do produto inclusive do produto que é exportado uma vez que o simples fato da praga existir naquela região já poderá ser considerada uma barreira comercial e o produto não poderá ser mais comercializado para determinados países impactando negativamente tanto no PIB no Brasil e principalmente na rentabilidade daqueles produtores que dependem desse mercado O que o Ministério da Agricultura tem feito para evitar a disseminação da praga? O Ministério para evitar que essa praga atinja as regiões produtoras ele tomou algumas medidas em parceria ou com o apoio da Embrapa e também da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro de modo a prevenir que essa praga saia do Estado e medidas para evitar que isso aconteça são o primeiro o Ministério publicou a instrução normativa 34 de 5 de abril de 2017 reconhecendo os municípios do Rio de Janeiro que foram encontrados a praga como concorrência e aí estabeleceu que alguns estados do Brasil também fizessem levantamentos anuais para detecção da praga para monitoramento e com relação a instrução normativa esses municípios considerados concorrência uma vez que o Ministério reconheceu isso foram aplicadas restrições para o trânsito de frutos de manga ou de material de propagação de manga mas principalmente de fruto no caso do externoquete oriundo do Rio de Janeiro para outros países como uma medida de prevenção para disseminar a praga para outras regiões Nesse caso o que vem sendo feito nas áreas de produção? Todas as regiões produtoras os órgãos estaduais daqueles estados onde tem as regiões produtoras fazem o monitoramento da praga anual alguns estados fazem até mais de uma vez por ano com o objetivo de se detectar detectar o mais cedo possível para que se tente fazer erradicação e evitar que a praga se estabeleça na região então a principal medida para as unidades da federação onde a praga não ocorre são os levantamentos feitos sanitários periódicos feitos pelos órgãos estaduais E senhor Glauco se o produtor encontrar algum indício da praga o que ele deve fazer? Caso os produtores encontrem qualquer indício da presença da praga eles devem imediatamente comunicar ou a EMATER ou principalmente o órgão estadual de defesa sanitária vegetal do estado ou diretamente o ministério da agricultura mas isso deve ser feito da forma mais célere possível de modo que os órgãos de defesa seja o próprio órgão estadual ou o ministério da agricultura possam agir da forma também mais célere possível no intuito de confirmar ou não a presença da praga e se confirmado tomar as ações necessárias para erradicá-la ou contê-la dependendo da situação E para finalizar dá para afirmar que a incidência do besouro do caroço da manga está restrito ao estado do Rio de Janeiro? Hoje sim com base nos levantamentos fitossanitários que nós temos das regiões produtoras nós podemos afirmar que a produção comercial está livre sim da broca da semente da manga mas isso não quer dizer que não existe o risco pelo contrário como a praga já existe no estado do Rio de Janeiro oficialmente confirmado em alguns municípios todo cuidado é pouco então nós temos que estar sempre vigilante fazendo os levantamentos fitossanitários em cada unidade da federação estar sempre atento ao controle de trânsito principalmente trânsito de frutos que podem levar o inseto no interior do caroço do fruto então embora essas áreas no momento estejam livres existe existe o risco então nós temos que estar sempre atentos sempre vigilantes para que essa praga fique contida no estado do Rio de Janeiro pelo maior tempo possível e se a gente conseguir erradicá-la no futuro que é o ideal melhor ainda a gente sabe que é uma tarefa mais difícil devido à complexidade da biologia da praga mas a prioridade nesse momento é contê-la no estado do Rio de Janeiro para que ela não se dissemine para outras unidades da federação e principalmente para aquelas unidades da federação em que a gente tem uma maior produção comercial da manca obrigado Glauco Teixeira coordenador de controle de pragas do departamento de sanidade vegetal e insumos agrícolas do ministério da agricultura E o Proza Rural continua Fique ligado porque ainda tem mais conteúdo relevante para você produtor rural principalmente se você cultiva a manga o tema de hoje fala sobre as estratégias de controle da broca da manga Bom, nós já ouvimos quem entende da pesquisa ouvimos representantes dos órgãos que são responsáveis pelo controle sanitário e por evitar que essa praga se espalhe pelo país mas e o produtor como ele está encarando essa ameaça é o que vamos saber agora com o produtor Graciano Ribeiro da Silva da cidade de Seropédica no estado do Rio de Janeiro Fala Produtor Olá Sr. Graciano como o senhor ficou sabendo do aparecimento da praga no seu pomar em 2017 eu estava aqui e conheci uma pessoa da Embrapa que veio aqui me procurar sobre uma praga que estava no caroço da manga até aí eu não conhecia fiquei conhecendo através dela aqui no meu sítio foi colhida várias mangas chegando a 90% da fruta com o problema somente no caroço não a qualidade da polpa aí nós estamos aqui fazendo essa alerta para todo o Brasil onde tem as áreas produtoras que olhem observem os caroços da manga porque vai ser uma podridão que apodrece em torno de 90 a 100% das frutas aqui teve problema muito sério eu estou com esse problema aqui estou com o pessoal da Embrapa aqui já vai fazer 5, 6 anos dentro do sítio eles têm a liberdade entra a hora que quer tem a chave do portão para poder entrar para verificar isso que está acontecendo aqui no Pomar e o que está acontecendo comigo no Pomar eu não quero que aconteça com vocês aí ah então o senhor nunca tinha percebido nada diferente no fruto eu vendi as mangas e não sabia que essa praga estava dentro do caroço praticamente invisível após o povo da Embrapa vir aqui fazer as pesquisas deles foi que descobrimos essa praga dentro do caroço do fruto e o senhor tem tido alguma dificuldade para comercializar as suas mangas o mercado rejeita a fruta porque a aparência da fruta não fica bonita rejeita porque as vezes a fruta fica com danos internos e isso traz cor coloração diferente na manga então o pessoal rejeita essas frutas por esses motivos muito obrigado pelo depoimento o senhor Graciano Ribeiro da Silva produtor de manga em Seropédica estado do Rio de Janeiro então é isso pessoal hoje o Prosa Rural trouxe para você as mais recentes informações sobre a broca da manga e as estratégias de controle dessa praga que pode afetar seriamente principalmente a exportação desse fruto para o mercado internacional bom nosso programa está chegando ao fim e você amigo ouvinte aproveite anote aí o telefone da Embrapa Agrobiologia se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje é só ligar mas se preferir um atendimento pela internet acesse o nosso site www.embrapa.br ao pé da página você encontra o Fale Conosco Serviço de Atendimento ao Cidadão o SAC o Prosa Rural se despede por aqui um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o podcast Frosa Rural um programa da Embrapa empresa brasileira de pesquisa agropecuária a Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária este programa é uma produção da Embrapa empresa brasileira de pesquisa agropecuária roteiro e entrevistas Ana Lúcia Ferreira edição de roteiro e apresentação Jorge Macau edição de áudio Hamilton Gontijo coordenação de produção Marcos Esteves conteúdo Embrapa Agrobiologia Música Música Legenda Adriana Zanotto